Música Nossa, essa música cola na cabeça Depois que eu aprendi, não parei mais de cantar E a cidade Curitiba? Cidade Sorriso, então? Como ela é linda! Vou contar para vocês hoje uma aventura que eu fiz por ela Tudo começou quando estava no salão de beleza Fazendo uma hidratação nos meus cabelos Com um novo creme que chegou de xixi de rato e caca de morcego Quando ouvi minhas amigas bruxinhas comentando Que tinham vindo passar as suas férias nessa cidade E tinham adorado! Foi então que tive a grande ideia De vir passar as minhas férias na cidade de Curitiba também Organizei a minha mala Calibrei a minha vassoura Troquei as suas cerdas e parti para a viagem Uma viagem um tanto cansativa, confesso Já que vim de Milão a Curitiba Mas que valeu muito a pena Cheguei primeiramente no Hotel das Bruxas Que fica localizado no Largo da Ordem Lá vi muitas coisas interessantes Um chafariz chamado Cavalo Babão Também uma feirinha Na verdade, bem grande Chamada Feirinha do Largo Onde vende muitas coisas especiais Artesanais Até comprei um chapéu novo por lá Logo cedinho então Resolvi conhecer o Jardim Botânico Fiquei maravilhada ao chegar lá Que paisagem linda Com flores de todas as espécies coloridas E aquele perfume Conheci também o Jardim das Sensações Onde tem várias plantas e ervas Com formatos variados e texturas Até peguei umas mudinhas para fazer as minhas poções Depois fui até o Parque Barigui Um lugar muito amplo Com um lago extenso Lá fiz caminhadas Respirei ar puro Fiz até meditações E um piquenique Porque já estava me dando uma fominha E sabe o que eu encontrei por lá? Um animalzinho muito fofo e simpático Uma capivara E dizem que ela é símbolo da cidade Já que podemos encontrá-la em vários outros parques dali Depois resolvi ver algumas obras de arte Fui até o Museu Oscar Neymar Também conhecido como Museu do Olho Porque o seu formato realmente parece um grande olho Lá apreciei várias obras Como o de Tarsila do Amoral E de Potilazaroto E Potilazaroto tem muitas obras espalhadas Pela cidade de Curitiba Sabe que eu adoro desenhar e pintar Nem sei porque minhas obras de arte não estavam na exposição Olha como eu desenho tão bem Não entendi Mas tudo bem Bom, então resolvi Caminhar um pouco pelas ruas da cidade Achei muito interessante Aquela calçadinha com pedrinhas preto e branco Me disseram que o nome dela é Pedir pra ver Pedir pra ver Não, peraí Pedir pra ver Assim, muito interessante E comecei a caminhar e caminhar E sabem onde eu fui parar? No lugar No lugar Com um portal lindo Inspirado no cemitério de Cães de Paris É o passeio público Bem que eu lembrei daquele lugar Porque eu viajo muito Conheço muitos lugares do mundo Bom, chegando no zoológico Apreciei alguns animaizinhos Mas os que mais gostei Foram dos lagartos e das cobras O passeio público Foi o primeiro zoológico de Curitiba E andando por lá Comecei a sentir um cheiro Ai, aquele cheiro Começou a vir até aquela fumacinha E eu fui seguindo aquela fumacinha E me deparei em frente A um carrinho de pipocas E eu adoro pipocas Ah, fui lá logo comprando Uma doce e uma salgada O pipoqueiro, tão simpático Perguntou o que eu estava fazendo ali Então expliquei para ele Sobre a minha aventura Ele me disse então Que achou que eu tinha vindo Da casa encantada Casa encantada? Fiquei muito curiosa Então ele me explicou Que vivem bruxinhas na casa encantada E disse que ela fica localizada No bosque alemão Ah, mas que rápido Peguei a minha vassoura E fui voando para lá Chegando lá Me deparei com uma paisagem maravilhosa E uma grande escadaria Fui descendo, descendo, descendo E uma trilha Que contava uma história A história de João e Maria Escrita pelos irmãs goles Comecei a ler e me encantar E quando terminei Vocês não acreditam O que eu achei? A casa encantada E ao entrar Fiquei surpresa Vi crianças ouvindo lindas histórias Contadas pelas bruxinhas Fiquei lá Admirando todas aquelas histórias Bom, quando terminou Fiz muita amizade Porque são bruxas muito legais Já estava ficando tarde E resolvi Ir para a minha casa Foi então que elas me disseram Que eu não poderia ir embora Sem antes conhecer o Parque Tanguá Pois lá Era um dos locais mais lindos de Curitiba Para ver o pôr do sol E eu adoro observar o pôr do sol Nossa Que paisagem maravilhosa Que eu vi Lá em cima daquele mirante Olhando aquele pôr do sol E assim Eu encerrei a minha viagem As minhas férias a Curitiba Fiquei encantada Com tudo o que conheci E pretendo voltar logo logo Porque tem muitos outros lugares Que eu quero ir Como a Praça do Japão O Parque Bacaxiri O Parque Tingui Bom, são tantos Que eu nem lembro para falar Então acho melhor cantar uma música Ah, inclusive Essa música Curitiba Eu aprendi lá no bosque Ela foi escrita Pela professora Elinei Beraldi Vamos cantar? Música Curitiba 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 Cidade Sorriso Curitiba Do meu coração Curitiba Curitiba A terra abençoa, Curitiba, Tupi, Guarani Curitiba, lindade, verdade Curitiba, eu sou gente daqui Curitiba, terra de pinhão, Curitiba Meu coração, Curitiba Tupi, Guarani, Curitiba Eu sou gente daqui E assim se é essa aventura Beijinhos da Bruxa Águia